A inauguração foi nesta cerimônia prestigiada por membros da comunidade e autoridades municipais. O espaço de 1.300 metros quadrados conta com o pavilhão, quadra de basquete e campo sintético. O centro de eventos será usado pelos mais diversos setores da comunidade, como esporte, escola, igreja, grupo de idosos, clube de mães e associação de moradores, beneficiando mais de mil famílias. A administração homenageou o pioneiro da comunidade e líder comunitário Domingos Radim, com o seu nome no centro de eventos. Ele faleceu em 2021, aos 81 anos. Isso aqui vai servir para a creche, para a escola, para o clube de mães, para os clubes de mães, tem dois clubes de mães aqui, para o esporte, associação de moradores, para tudo quanto é festa da comunidade, isso aqui vai servir. É uma conquista muito grande para nós, a gente está muito contente. A obra foi construída através de uma parceria da prefeitura com a comunidade. O investimento total chega a R$ 750 mil. Todos vão utilizar. Mais uma obra sendo entregue para a nossa gente utilizar.